Eu já ia passar para a parte do... algumas dicas práticas, né? Para a gente resolver cada uma dessas questões, mas se tiver mais... Não, eu ia falar disso aí também, exatamente sobre isso. Que era... a galera também está perguntando, e como é que faz para reprogramar? Como é que faz para mudar, né? Essa questão. Pode mandar vir, então. É... É mais simples do que parece, né? Mais simples do que parece. É o que a gente... Do mesmo jeito que a coisa vem, é o jeito que ela vai, que é repetição. Então, como a gente falou, por exemplo, no que eu mencionei inicialmente, né? A questão da autoconfiança. A falta de autoconfiança, a falta de poder pessoal pode vir de... da repetição do que você ouviu. De que você não era bom o suficiente, disso, daquilo, ou de que você é um grão de areia, não sei o quê, que tal, que você é uma gota de água num balde, que tal. Você ouviu isso muito, o que aconteceu? Não tem poder pessoal. Como que você cria poder pessoal? Ouvindo, ou falando, o oposto. Então, a mudança definitiva de algo vem na mudança de consciência, na mudança da identidade, na mudança de autoimagem. Basicamente, para você se tornar autoconfiante, você precisa dizer que é autoconfiante. Existem algumas formas. A gente vai explicar daqui a pouco, né? Uma forma que a gente desenvolveu, um método que facilita todo esse processo, que torna tudo mais simples, mais fácil e rápido. Mas existem várias formas. Pega esse princípio da repetição. Então, existe uma forma tradicional de reprogramação mental. Você já entendeu que para você desenvolver isso daqui é um trabalho de reprogramação. existe uma forma tradicional que são as afirmações, né? Ou autossugestão que basicamente vamos pegar nesse primeiro aspecto aqui da autoconfiança. Eu sou autoconfiante. Eu sou poderoso. Eu tenho eu sou o melhor em alguma coisa. Esse tipo de fala cria a consciência. eu gosto bem de trabalhar com afirmações ou transformar isso em perguntas. E eu gosto também de assim, olha, por exemplo, eu tenho um nível de autoconfiança lá embaixo. Eu já vou para me sentir o melhor em uma coisa? Às vezes é um salto longo demais. Então, por exemplo, né, como que você pode fazer nesse sentido? Por que a cada dia eu me sinto mais e mais autoconfiante? Por que a cada dia eu me sinto mais e mais autoconfiante? É uma forma. É um início. É um início. Como que é o porreta? por que eu sou extremamente autoconfiante e tudo que eu me proponho a fazer dá certo? Tem uma reprogramação que eu criei para mim. Tem um uma mentoria que eu estava fazendo. Eu estava ensinando o pessoal a fazer reprogramações. O pessoal até riu, assim, que lá eu coloquei assim, olha, tudo que eu me proponho a fazer dá certo. Tudo, olha só, tudo que eu toco vira ouro. Eu coloquei isso na minha reprogramação. Dependendo, se você ouve isso, é desconfortável, né? É um, tipo assim, pô, tudo que eu faço dá certo. Não parece uma arrogância, uma... Pois é, por isso que o princípio de tudo, como eu falei, é você ter a permissão, você sentir que você pode ser autoconfiante. E como eu sei que uma das coisas que mais esbarra uma pessoa sentir, assim, é essa questão de será que eu não estou sendo arrogante? Eu costumo dizer o seguinte, olha, a gente busca o equilíbrio na maioria das coisas, né? A gente busca o equilíbrio. Só, cara, conseguir o equilíbrio não é uma coisa tão simples, tá? Então, nesse sentido aqui, o que seria o ideal, né? Eu ter um equilíbrio entre ser extremamente autoconfiante e me sentir um merda, vamos dizer assim, né? Não, você não pode nem ser extremamente confiante. E eu pergunto assim, olha, se for pra... Se não existisse o equilíbrio e você precisasse de uma coisa, ou seja, as pessoas, as pessoas, porque na maioria das vezes é isso que chateia a gente, a pessoa vai te ver como arrogante porque você tem muita autoconfiança, ou a pessoa vai te ver como um merda porque você tem baixíssima autoconfiança. O que você escolheria? Aí eu falo por mim, eu prefiro que alguém me veja como arrogante do que como um merda. Eu prefiro. Buscando, obviamente, não ser um idiota de arrogante e buscando não ser um merda. Mas como isso, se for pra tender pra um lado, eu escolho tender pra cá. Então, desenvolver autoconfiança, primeira coisa, permissão, sentir que é o seu direito e que naturalmente você tem que ser autoconfiante, a gente já falou isso em outra live, se você lembrar quem você é, como saber. Pensa aí num filho de uma rainha, de um rei, como é que o cara não vai ser autoconfiante? Por que que ele vai se sentir um merda? não faz o menor sentido? É a mesma coisa que você sentir assim. Então, fazendo isso e algum desses exercícios. Tem algumas posições também que geram isso. Então, a forma como você fica, isso aqui, por exemplo, não é nada autoconfiante. A postura muda a sua mentalidade. Tem um livro o poder da presença. Ele fala isso cientificamente. A sua postura. E lá, inclusive, ensina uma técnica, que eles falam da pose da mulher maravilha, que é ficar em frente do espelho, assim, não é achismo. Foi testado isso. Como que a pessoa fica um tempo nessa posição, sei lá, um minuto. A postura dela, ela tem dificuldade depois em abaixar de novo. Ela normalmente fica assim. A confiança aumenta. Então, como eu disse, daqui a pouco a gente vai explicar, uma técnica que torna tudo isso mais fácil e mais simples e mais rápido, mas essa é uma forma de você desenvolver autoconfiança.